Você sabia que os pós-faciais que surgiram no ano de 4000 a.C. na Grécia Antiga eram muito perigosos porque tinham uma grande concentração de chumbo em sua composição e chegaram a causar várias mortes prematuras? Pois é, o rouge usado nos lábios como batom também causavam vários envenenamentos. Mas relaxa, hoje em dia não é mais assim. Se inscreva no canal para mais curiosidades de moda e beleza toda segunda-feira.